Fala galera, tudo bem? Muito bom, mais um vídeo Eu te vou voltar já com a minha casa Gente, ela é no mal do Jabu Não se esqueça que vai me visitar É por aqui Tá aqui, gente Gente, olha aí Gente Daqui Daqui Não, vem Olha aí, gente Olha aí, gente Uuuh, vem, gente Que fera Vamos Me espera, Miguel Senta aqui Tá roubando goiaba, né Aqui, gente Aqui é o início Ó o início Ó a rua lá Viu, gente E passei a subir pra minha casa Vira com o pé Tá, tá bom Oi, gente Eu tô com o cajinho, mamãe Você vai ver? Que interessa Gente, vem e salve Essa namorada Eu vou te dar Um recado Ó Ative o sininho Inscreva no canal E deixa o like Por favor, gente É Tá vendo aí? Gostaria de vídeo? Oi, sim Todo dia Sim, nós Tem carne aqui Sete É o que que é? Não tem não Uma Hora Da tarde Vamos matar fogo De novo Me acompanha Por favor Vai, migoto Acabo com o vídeo Aqui Vem cá E falou Mais vídeo Pra gente fazer E cadê vocês? Teve vídeo Também de react Olha Olha, gente Tem um vídeo De react Também Olha o seu tesoro Gente, tu assistiu Um vídeo aqui de balde É ter que tu assistir Vídeo de balde Já Vídeo de balde 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.